Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, especialista em concursos, trazendo para você as últimas notícias sobre o concurso da PRF. E hoje, dia 4 de julho, o PRF Hot, que é o diretor executivo da PRF, próximo aí do diretor-geral, ou seja, da alta administração da PRF, deu mais algumas dicas sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal, sobre o próximo concurso da Polícia Federal. E quais são essas dicas aí que tem lá? Ele sempre está dando dicas lá nos stories, as pessoas trazem algumas perguntas e ele está respondendo, dando aí alguns indícios de como que vai ser o próximo concurso. Numa das perguntas sobre tempo para se preparar, ele deixou isso daqui, ele falou assim, olha, o cronograma inicialmente proposto prevê a posse da primeira turma em janeiro de 2022. Então, ele está falando que no planejamento deles, eles já estão pensando em fazer a primeira turma em 2022, a posse da primeira turma. Claro que isso é dentro do cronograma deles, tá? É bom dizer isso. Isso é o que eles estão planejando. Se isso vai se concretizar, a gente não sabe. Mas esse é o planejamento da administração da Polícia Rodoviária Federal. Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui em primeira mão. Olha a pergunta que foi feita. As matérias da prova serão as mesmas ou teremos alterações? Então, já sobre o conteúdo do edital. Ele coloca assim, cada concurso gera aprendizado institucional. Certamente teremos evoluções para o próximo. Ou seja, o edital igual não vai ser. Isso sempre aconteceu. Muito provável ter as mesmas matérias, mas com possíveis revisões de conteúdo. Então, o que ele está querendo dizer é que as matérias vão permanecer. Provavelmente, isso daqui é uma possibilidade. Ainda tem que criar uma comissão para tratar desse concurso, mas está mostrando uma vontade da administração. Porém, eles vão mudar algum conteúdo ou outro. Então, mais um ponto aqui interessante, mostrando que tem o interesse de manter as mesmas matérias. Então, você que está estudando aí, estude as mesmas matérias. E daí perguntaram também várias outras perguntas, até sobre o concurso, se realmente seria nacionalizado, como a gente já adiantou aqui. E ele voltou a dizer que vai ser nacionalizado mesmo. E se ele acredita nas 2.700 vagas. Ele falou que acredita muito que eles vão lutar por isso. Claro que a administração vai ter essa postura, né? Não vai falar, não, a gente pediu, mas não acredita. E perguntaram se seriam concursos distintos para chamar todo esse pessoal. Ele falou que o projeto é um concurso único com três turmas distintas. Então, eles querem fazer três turmas para chamar essas 2.700 pessoas. Então, mais algumas dicas mostrando que a administração está a todo vapor para realizar esse concurso. E resta você correr, correr contra o tempo. Todo dia eu recebo aqui no meu WhatsApp um aluno. Falando, ah, eu quero começar a estudar. Cara, é para ontem. É para ontem porque esse concurso pode pegar a gente desprevenido. Então, resta a gente se preparar para quando sair esse concurso, a gente estar na frente dos outros candidatos e conseguir chegar nessa instituição sensacional que é a Polícia Rodoviária Federal, que eu sinto muita falta e que eu aprendi muito. Tive grandes amigos lá e tive a honra de ser um PRF. E você também pode ser. Venha conhecer nosso trabalho de acompanhamento, fazendo você estudar mais e melhor. Vá lá no nosso site www.rendimentovolts.com.br Que lá eu explico um pouco. A gente tem curso online. Tem tudo para que você possa estudar mais e melhor. O meu foco aqui não é dar conteúdo. Hoje tem vários cursos, mas ensinar você a estudar e acompanhar teu estudo. Então, venha conhecer nosso trabalho, nossas redes sociais. E deixa aí também o que você acha. Vai sair agora esse concurso ou não? Essas previsões aí que o diretor executivo está trazendo são realistas? Deixa aí, vamos bater o papo e bora estudar. Valeu!